Olá! Ai gente, desculpa, eu tô tomando água aqui que eu tô um pouco sedento, tá bom? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e você que já é inscrito, dá o teu like que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. Amores, e hoje eu vou trazer para vocês mais um perfume da linha Awart, né? Que é a linha desenvolvida pela minha amiga Júlia de Biasi. Júlia, um beijo enorme para você, muita paz, muita saúde e muita prosperidade, tá bom? E ela desenvolveu uma linha nos Emirados Árabes Unidos, ela desenvolveu essa linha em Dubai. É uma linha que tem perfumes incríveis e eu tenho dois perfumes aqui. O primeiro deles eu já fiz um vídeo, eu não sei se vai subir primeiro ele ou primeiro esse que eu tô falando agora. E o outro perfume que eu vou falar para vocês é o Laid Oud, exatamente. É um perfume destinado para homens e mulheres, ou mais especificamente para mulheres, né? Pelo nome Laid Oud, com notas orientais intensas. Então, você tá curiosa para conhecer um pouco mais sobre esse perfume? Eu vou falar para vocês, mas primeiro eu vou dizer para vocês que vale muito a pena você conhecer a Awart, que é a loja que vende os perfumes árabes Jasgrali, Suiza Arábia, entre outras marcas orientais, como Atares, como Olhos, como Eau de Parfums. Então, são perfumes que imergem você em uma cultura ancestral, em uma cultura milenar, uma cultura que tem mais de 4 mil anos de perfumaria, que é a cultura da perfumaria oriental. E se você tá aqui em São Paulo, vale muito a pena ir à loja física, que é nesse endereço que tá passando aqui, e o site é esse que tá passando aqui embaixo. E você pode acessar o site direto na caixa de informações desse vídeo. É uma imersão cultural tanto na perfumaria, quanto nos cafés árabes, quanto nos elementos de decoração de casa. É uma viagem completa para o Oriente, dentro de São Paulo. Eu acho válido que você conheça a loja também, e não só o site. Amores, e sem mais delongas, vamos falar sobre Lady Wood. Roda a vinheta e vamos começar. Amores, então, essa é a caixinha do Lady Wood, ela é muito bonita. Aqui na frente vem uma flor em formato de mandala árabe, né? Que ela representa a alzara, que é a flor em árabe, como eu falei pra vocês no início do vídeo. E aqui atrás tem as informações sobre os ingredientes do perfume. E aqui embaixo tem de onde ele é feito, onde ele é produzido, que é em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Então é uma linha que foi desenvolvida com muito amor e muito carinho pela Júlia, pra trazer fragrâncias orientais no modo de pensar dela, no modo de sentir a Arábia pra ela, pra o Brasil. E essa linha é vendida exclusivamente. Escutem, exclusivamente. Mais uma vez. Exclusivamente na All Art. Tá bom? Então vocês já sabem que ela é exclusiva da All Art, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Amores, e esse é o frasco do Lady Wood. Isso é um desbunde. Mais um desbunde sem tamanho. Olhem essa tampa. Olhem essa tarjeta dourada. Olhem esse degradê de preto pra marrom. Olha que cuidado, gente. Essa base mais larga e pesada de vidro aqui no... Ai, é lindo. Esse frasco é muito, 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 muito lindo. Adoro. E esse perfume, ele é perfume que tem uma composição de notas orientais com a madeira de Ute. A madeira de Ute é uma madeira que é destinada no Oriente a pessoas poderosas. Ela foi usada por milênios apenas para os profetas enviados por Deus para se conectarem com o divino e com o superior. E em Lady Ute, a tradução da Julia de Biasi para Lady Ute, para a mulher Ute, a senhora Ute, é uma senhora Ute que usa não somente Ute, ela usa rosas, ela usa âmbar, ela usa almíscares e ela usa toques de baunilha. Esse perfume é um perfume que traduz o Ute de uma forma mais feminina, mais delicada e sensual. Ela usou, ela me confessou que usou o âmbar nessa fragrância para que ela se tornasse afrodisíaca. Aqui no canal já tem um vídeo sobre âmbar, né? O âmbar é utilizado há milênios na cultura oriental como afrodisíaco natural. O Ute, ele é retirado da secreção do cachalote. Quando ele ingere alguma coisa que danifica o seu estômago, ele vomita uma bolota de cera que é produzida no intestino dele. E essa bolota, ela fica por anos e anos e anos e anos e anos no mar, até da costa em algumas praias do oriente, né? E os egípcios descobriram que se essa bola, ela fosse aquecida, ela liberava um cheiro, ela liberava um cheiro extremamente divino e extremamente sedutor e afrodisíaco. Tanto é que as mulheres árabes, elas utilizam o óleo de Ute e os homens também, o óleo... Tanto é que os homens e mulheres árabes, eles utilizam o óleo essencial, o óleo puro de âmbar, nas partes íntimas, pra que isso sirva como atrativo sexual pra o sexo oposto, ou pra o parceiro ou parceira. Então, ela usou o âmbar na composição desse perfume pra deixá-lo afrodisíaco. Além disso, tem a nota de almíscar, que é leve, delicada e fofinha, que traz maciez pra esse perfume. E fora isso, temos a nota de rosa do deserto, que é a rosa Tithe, a Ward Tithe, né? Ward, como eu falei pra vocês, é rosa. Eu vou continuar explicando e traduzindo o que eu tô falando. A Ward Tithe, que é a rosa do deserto, é uma rosa que nasce na adversidade, de um local quase sem água, e ela guarda um cheiro intenso e floral de uma rosa que vocês não conhecem, que vocês só irão conhecer nos perfumes orientais, típicos do Oriente, ou feitos no Oriente, como esse aqui, o Lady Oud. O Lady Oud é um perfume sedutor, misterioso. O Lady Oud é um perfume sedutor, misterioso, intenso e afrodisíaco. Se você procura um perfume pra se diferenciar das outras mulheres, das outras pessoas, esse é o perfume que você vai usar pra sua vida. Talvez ele se torne até uma assinatura olfativa pra você. É um perfume que tem uma intensidade muito poderosa, ele projeta muito na primeira uma hora a duas horas, ele expande, sabe, no ar, como se você estivesse borrifado na casa inteira. E na verdade você borrifou apenas em você. Depois ele se acalma e se torna um perfume mais próximo à pele, que é chamativo, mas que você precisa estar perto pra sentir. Ele deixa um rastro muito delicioso no ar, mas é um perfume pra pessoas que já conhecem perfumaria oriental. Ele não é um perfume fácil de ser usado. Ele é um perfume que guarda em si a nota de Oud de forma mais bruta, mais intensa. Então você tem que tomar muito cuidado nas borrifadas e na forma como você aprecia essa matéria-prima. Porque muitas pessoas não estão habituadas ou acostumadas à nota de Oud. E esse perfume traz muito do Oud bruto, do Oud em sua forma mais in natura possível. E é um perfume pra mulheres muito intensas e empoderadas. Não é um perfume pra qualquer pessoa. Esse perfume provavelmente vai escolher você. E não você vai escolher esse perfume. Então ele é um perfume sensual, exótico, místico e afrodisíaco. Quanto à fixação e projeção desse perfume. Esse perfume ele projeta, como eu falei pra você, aproximadamente duas horas. E ele fixa em torno de 12 horas na sua pele. A concentração dele é Eau de Parfum. Mas ele se comporta mais ou menos como um parfum na pele. É um perfume que eu me apaixonei. Tanto que eu resolvi dá-lo de presente pra nossa esposa. Porque ela gosta de fragrâncias mais intensas, mais orientais e mais profundas. E que não se pareçam fragrâncias femininas. Exato. Esse perfume não parece um perfume feminino. Por isso que ele é um perfume mais compartilhável. Mesmo tendo o nome Lady Oude, ele é um perfume que pode ser usado por homens e por mulheres. Tanto quanto todos os perfumes da família oriental. E vindos do Oriente, produzidos no Oriente. Ele é um perfume que é um perfume tão intenso, tão profundo, tão forte, tão sensual e místico, que ele não define gênero. Ele define apenas pessoas. Então se você deseja um perfume intenso, se você é uma mulher que não gosta de perfumes doces, florais, muito femininos e delicados, esse é um perfume pra você. E, gente, é um perfume que traz pra você uma viagem profunda dentro de você mesma, dentro da sua deusa interior. Ela fala com você e diz que esse perfume deve ser usado pra quando você quer conquistar pessoas. Ou marcar a presença em determinados lugares. E essa é toda a magia de Lady Oude. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Muita prosperidade, muito amor. E um beijo. Mucho, mucho amor pra todos vocês.